Ó, atenção porque um homem foi preso falsificando e vendendo carteiras de habilitação pela internet. O delegado Rafael Borges de Caldas Novas está ao vivo com a gente pelo Skype. Oi doutor, boa noite pro senhor. Boa noite Silvia, tudo bem? Tudo bem, como é que o senhor conseguiu chegar até esse cretino? Bom, na verdade hoje a gente tá com uma delegada de junta aqui da cidade de Morrinhos, né? E aqui nessa comarca a gente vem já há algum tempo com trabalho incessante pra repressão de crimes de estelionato. Mas ocorre que diante desse fato, nós recebemos uma denúncia anônima de que o indivíduo estaria falsificando carteira de CNH na residência, no fundo da residência da sogra, da casa da sogra, onde ele estava residindo. Então nós nos deslocamos até o local e ao adentrar conseguimos flagrá-lo no momento em que ele estava imprimindo essas CNHs. Não, ô doutor, peraí, peraí, peraí. Você tá com essa carinha boa aqui porque você tá ouvindo a cidade de alerta. Como é que é que chega e pega uma pessoa no flagra? Só me fala aí, como é que funciona? Como é que foi? Bom, nós já tínhamos recebido essa denúncia anônima, né? E ao adentrar na casa pedimos autorização pela proprietária, que era a sogra do indivíduo. E no momento em que foi abordado, ele estava com a mão na botija, assim, né? Ele estava acabando de imprimir uma CNH. É engraçado, né? Esse fato é curioso, mas na verdade ele utilizava, ele imprimia essas CNHs pra praticar crimes de estelionato na internet. Ele anunciava, fazia anúncio no Google de vendas de CNH, como se fosse algum funcionário de dentro do Detran. As pessoas desavisadas, mas sabendo que se tratava de algo ilegal, contratavam a confecção dessas CNHs, só que nunca recebiam. Então, como nós flagramos ele imprimindo essas CNHs, ele foi autuado em flagrante pelo crime de falsificação de documento público. A gente tem ideia, doutor, por exemplo, de quantas vítimas teriam nisso tudo? Bom, naquele momento a gente conseguiu identificar 27 CNHs que já estavam impressas. Mas como a gente já tem alguma experiência com esse tipo de crime aqui nessa comarca, quando a gente pega e apreende alguns celulares, né? A gente consegue ver inúmeras, inúmeras, inúmeras vítimas. Assim, eu já cheguei a ver contas que foram transferidas no mesmo dia, 40, 50 transferências no mesmo dia, né? Agora a gente está falando de pessoas que foram vítimas, mas também tinham pessoas aí interessadas em adquirir essa carteira dessa forma? Sim. No caso, elas eram vítimas do crime de estelionato, né? Porque ele nunca enviava as CNHs. Mas elas sabiam, né, que era um produto ilícito, mas imaginavam que era uma carteira verdadeira, que seria algum funcionário de dentro do Detran que estava confeccionando essas carteiras. Mas não era, era uma carteira nitidamente falsa, que era feita num papel comum como qualquer outro. Ele falou há quanto tempo ele estava agindo já, doutor? Dizendo ele, estava agindo há dois meses, né? Mas a gente já tem notícias e já tem muito mais tempo. Se a gente pegar, por exemplo, uma carteira verdadeira de habilitação, aquela toda original, com essa, comparando, é parecido, doutor? É parecido, né? Não tem aquelas certificações, né? O papel dele é mais simples, né? Mas a depender, se for mostrar por um vídeo ou então se for apresentar, talvez, assim, numa boate, passa. E por isso ele foi autuado e flagrante pelo crime de falsificação de documento público. Até mais. Ah, pode falar. Nós conseguimos localizar dentro do armário uma grande porção, grande porção, assim, relativa porção de maconha, de uma super maconha, né? E por volta de 30 gramas, tendo um valor comercial aí de 700 reais. Por isso ele também foi autuado no termo circunstanciado de ocorrência. E ele falou o quê? Falou que era pra uso? 30 gramas? Falou que era pra uso, como sempre. Entendi. Esse é Cretino e Vagabundo. Doutor, gostei do senhor. Obrigado por ceder as imagens aqui ao Cidade Alerta Goiás, primeiramente. Viu? Deus abençoe o senhor. E o senhor não falou como é que foi a entrada da polícia, né? Deve ter sido bastante graciosa. Ah, foi. Tem os vídeos aí, né? Agora você pode ver. Foi bem tranquilo. Delicadeza total. Brincadeira, doutor. Deus abençoe. Será que eu tô percebendo aqui, doutor Rafael? Tô te achando parecido no estilão, assim, doutor Arthur. Você vê que tá andando junto, tá ficando parecido os dois, hein? É meu preceptor, né, Silvio? Tô esperando só o churrasco, porque ele só marca e não... Ai, caramba! Tchau, meu amigo. Deus abençoe você. Tchau, Maratinho.